Obrigada Samuel, pois é a maquiagem nas crianças pode ser bonitinho, divertido, mas o seu uso indiscriminado e a utilização de produtos inadequados podem ser um risco para a saúde física e até mental dos pequenos. Por isso os especialistas alertam sobre os perigos que esta moda pode causar. Vaidosa, Elis adora se maquiar. E ela tem um monte de produtos. Eu tenho essa paleta aqui, que ela é mais para ano novo, mais para ocasiões, tipo, ano novo. Mais levinha. É, com tons mais... Pastéis. Pastéis, é. Aí que tem algumas paletas que tem... Brilho. Tá, você também tem um monte de gloss aqui que eu estou vendo. É isso? Sim. Você faz até coleção. Aham, eu faço coleção de carmete. Ai, que chique. E eu vi aqui também que você tem um delineador. Você sabe fazer delineador? Sim. É? Aprendeu sozinha? Aprendi. Mas ela conta que as produções são só em datas especiais. Só em ocasiões especiais, como aniversário, casamento. Parnaval. É. Aí eu uso muito. É? Usa brilho? Sim. A mãe diz que a filha sempre foi uma apaixonada. Mas ela fica de olho. Desde menorzinha, sempre gostou de maquiagem. Mas nem sempre pôde usar, né? Ela usou um pouquinho maior, assim, com 9, 10 anos. E a gente limitou o uso para ocasiões especiais. Vai no aniversário, vai num casamento. Aí a gente deixa usar. E nada de exageros. Não tem exagero. É uma coisa bem leve. Ela gosta de fazer uns desenhinhos na pele, né? Imitando algumas maquiagens coreanas. Então ela faz uns desenhinhos na pele, um delineadinho, uma sombra bem levinha. Assim, se for carnaval, aí a gente deixa colocar um pouco mais de brilho. Mas geralmente é muito levinho. Nada pesado. Não tem base, corretivo. Nada disso. A maquiagem nas crianças pode ser bonitinho, divertido, mas o seu uso indiscriminado e a utilização de produtos inadequados podem ser um risco para a saúde física e até mental dos pequenos. Por isso, os especialistas alertam sobre os perigos desta moda que está cada vez mais comum na frente dos espelhos ou nas telas dos celulares podem causar. A gente não recomenda que seja utilizada maquiagem infantil de forma rotineira. Jamais. Porque a pele da criança é uma pele mais sensível. É uma pele mais fina. Quem ainda não está preparada para receber esses produtos. Até imunologicamente, ela não tem a barreira cutânea já formada como adulto. Então, a gente não recomenda que crianças utilizem maquiagem de forma rotineira jamais. E atenção à procedência dos produtos. E jamais em menores de cinco anos. Antes disso, não pode utilizar nenhum tipo de maquiagem porque não tem produtos liberados para isso. E mesmo a partir dos cinco anos, essa que você vê, que vende nas lojas, que é apropriada para o público infantil, ela não deve ser utilizada rotineiramente. Só para uma brincadeira, para um momento lúdico. Maquiagem para adulto, nem pensar. Maquiagem do adulto é para o adulto. Porque tem substâncias que a criança não consegue absorver bem. Então, pode dar, além de alergias mais sérias, pode obstruir poro. Outras questões que não devem ser recomendadas. A maquiagem de adulto, ela tem a fixação muito, muito grande. Ela é feita para poder ficar na pele do adulto. A da criança, não. Ela tem que ser removida facilmente com água e sabão. O risco de causar problemas na pele é grande. A irritação é quando você passa um produto na pele e ali começa a ficar vermelho e coça no local onde foi aplicado o produto. Então, a gente tem que tratar, tem que trazer o dermatologista para o tratamento. Já as alergias, isso pode ser além do local onde foi aplicado aquele produto. Então, pode ser até mais grave. Quando você é reesposto àquela substância, quando você passa de novo aquilo, a reação, às vezes, pode até ser mais séria. Até ter hospitalização. E foi o que aconteceu com a Elis no ano passado. Ela acabou tendo uma reação alérgica depois de usar uma maquiagem sem saber a procedência. Ela usou um produto e no outro dia ela estava com uma dermatite. A gente teve que ir a dermatologista. Mas a gente sempre olha se é um produto testado em animal ou não, se é um produto para a idade dela, se é um produto de boa qualidade. O uso de maquiagem na infância, sem moderação, também pode causar problemas de identidade. Além da saúde da pele, não menos importante que eu acho que é a saúde emocional das crianças. Porque elas não têm maturidade também psicológica para entender que a maquiagem não reflete a imagem dela real. Elas ainda estão naquela construção da autoimagem e de autoestima. Então a gente até viu recentemente a Sandy falando, uma mulher linda, sempre foi uma criança linda, que ela, quando ela está sem maquiagem, ela se acha feia. Ela não consegue ficar nem dentro de casa de maquiagem. Imagina isso nessas crianças comuns. Ela que teve toda essa estrutura e ela foi exposta a isso desde novinha, por conta da profissão. Então imagina numa criança comum isso. Se isso aconteceu com a Sandy, imagina com outras crianças. A mãe fica atenta a isso. Lógico, a gente também sempre reforça isso. Porque ela é uma criança, tem pele de criança e ela não precisa de nada mais do que ela já tem. Ela já é linda do jeito que ela é. Então é só um realce e um enfeite, mas sem distorcer a imagem dela. Maquiagem só de brincadeira. O carnaval está liberado. Só com as recomendações. Olhar o produto, se tem o selo da Anvisa, não comprar em qualquer lugar e retirar, limpar bem a pós.